O Planeta SPM está de volta e hoje conversa com Cristiano Marona, um dos nomes mais atuantes no Brasil quando o assunto é política de drogas. Nesse bloco falaremos sobre políticas educacionais e de saúde no Brasil. Se você quiser participar, envie sua pergunta na página de jornalismo no Facebook. Marona, uma das maneiras de controlar o uso, principalmente a iniciação de jovens, ter um controle disso, são as campanhas que o governo faz e outras organizações também fazem essas campanhas, mas o governo tem uma maneira específica de fazer essas campanhas. Você acha que essas campanhas são efetivas? Bem, quando a gente fala de prevenção, que é um dos pilares da política de drogas brasileira, que tem a ver com a ideia de levar à população informações baseadas em evidências científicas a respeito dos riscos associados a cada droga, nós percebemos que o governo é omisso. As únicas campanhas que existem são campanhas do estilo proerde, que são policiais militares fardados entrando nas escolas, falando para as crianças dizerem não às drogas. Essas campanhas, evidentemente, têm uma eficácia muito baixa. E o que chama atenção também é a falta de espaço para uma discussão franca e honesta a respeito do uso de drogas. No fundo, o que nós precisamos é de educação sobre drogas e educação para drogas. As pessoas precisam conhecer as drogas a partir de evidências científicas para, então, esse debate poder avançar. O que a gente percebe hoje, especialmente nas escolas, é uma falta de interesse em debater esse assunto. Normalmente, especialmente em escolas particulares, quando um aluno ou uma aluna é flagrado com drogas, a posição da escola é expulsar. Então, é a ideia da maçã podre e das maçãs sadias. Na verdade, a escola deveria abrir esse debate compreendendo que o uso de drogas faz parte da própria ideia de amadurecimento. Quer dizer, quando a gente estuda drogas, a gente percebe que ela é uma constante antropológica. Ela existe em todas as sociedades. Nós, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, defendemos a construção de uma política de drogas eficiente, justa e humana. E que, evidentemente, limite a possibilidade de acesso e consumo de forma responsável a pessoas maiores e capazes. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai chamar no Skype aqui um analista de gestão em saúde e mestre em saúde pública, André Kieper. Oi, André. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado, Dudu. E, André, na sua opinião, a gente estava falando aqui de conscientização, na sua opinião, como deveria ser promovida essa conscientização? Além das escolas que o Cristiano já citou, e que aí depende do poder público também para estar investindo nessa mudança cultural, eu acho também que tem que ter a seguir mais ou menos a política que foi feita com cigarro, com tabaco há 20 anos, 30 anos atrás, com a criação de impostos melhores, no caso de drogas listas, por exemplo, se a maconha fosse tornada ilícita, limitação de idade mínima de uso, com controle maior, proibição de uso em determinados lugares, proibição de venda também em supermercados. O que a gente vê, por exemplo, é que o álcool no Brasil está totalmente... as políticas públicas são feitas pelas empresas. E ele falou sobre impostos, sobre uma regulamentação, a gente vê que em muitos lugares do mundo isso já está acontecendo, e a gente separou dois lugares meio específicos, o Uruguai, que foi recente agora, e Portugal, que já é de um tempo atrás, mas eles mudaram o método que eles tratam as drogas e tiveram resultados bastante positivos. Você acredita que o Brasil estaria preparado para receber uma política diferente? Essa pergunta é feita sempre que eu participo de debates, eu venho debatendo esse tema há bastante tempo, e a minha resposta é... nós não estamos preparados para manter a proibição que causa todos esses danos que eu mencionei, corrupção, violência, encarceramento em massa, fortalecimento do crime organizado. Basta pensar que o Brasil é hoje referência em medicina de guerra, em ferimentos de fuzil, não é? Nós não estamos preparados para manter essa política fracassada. O mundo inteiro caminha no rumo da regulamentação. Em pleno século XXI, não faz sentido o Estado querer realizar essa ortopedia moral, querer dizer a pessoas adultas o que elas podem ou não ingerir. O direito à autogestão farmacológica é uma exigência do momento que nós vivemos, século XXI. Até porque drogas, em geral, são muito mais questões de saúde do que de segurança, né? E, André, você acredita que... qual seja o pior problema para a saúde pública do Brasil, ou de lugares que têm essa política, esse tratamento das drogas? Qual é o principal problema para a saúde pública? Então, baseado nos dados que a gente tem das últimas pesquisas feitas no Brasil, o álcool é a droga que mais leva a internações nos hospitais. E que... enfim... Até porque, com relação às drogas ilícitas, a gente não tem uma informação tão verídica, né? Porque a maior parte das pesquisas são feitas segundo autorrelato. Mas a gente tem que se basear nas políticas boas que a gente tem no Brasil, né? E tentar mudar daqui para frente com relação às demais, né? Porque não está dando certo. E qual seria o próximo passo? O próximo, assim... É um processo longo, né? Para tudo isso acontecer. O próximo passo seria qual? A gente tem a expectativa de que, no futuro, o porte de drogas ilícitas para consumo pessoal vai ser descriminalizado. Com isso, talvez o encarceramento diminua bastante. Porque, principalmente, os usuários de maconha, podendo plantar, por exemplo, em casa, né? Eles não teriam tanto a necessidade de buscar a maconha no mercado clandestino. E depois fazer a regulamentação também, né? Dessa droga e de outras também. E para você, Marona, qual seria o próximo passo? Bem, enquanto o mundo inteiro avança, nós estamos aqui brigando para descriminalizar a posse de drogas para uso pessoal, algo que praticamente toda a América Latina já fez, Europa e na maior parte dos Estados Unidos, né? Então, infelizmente, nós estamos muito para trás. E a única possibilidade que há hoje, concreta, de que essa descriminalização da posse para uso pessoal seja realizada, é o Supremo Tribunal Federal terminar o julgamento da discussão sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Hoje o julgamento está suspenso por conta de um pedido de vistas do ministro Teori Zavascki. O ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a vaga do ministro Zavascki, não deu mostras de que trará esse processo para julgamento em breve, né? Então, estamos todos aguardando sua excelência, ministro Alexandre de Moraes, para que, quando o E.C., sua excelência, trouxer novamente o processo, ele tenha o seu julgamento retomado. Isso, infelizmente, é indefinível hoje. Pode acontecer semana que vem, pode acontecer daqui a 10 anos. É, o que falta são discussões, né? Obrigado, André, pela participação aí e até uma próxima. A gente vai agora... Obrigado, Dudu. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já com o Cristiano Marona para a gente falar sobre alternativas no cenário e para poder mudar esse contexto de prisões lotadas, um intenso número de usuários e mortes ligadas a drogas em estandos aqui no Planeta SPM. E aí E aí E aí E aí Obrigado.